Não há essa hipótese de mudança da carga tributária num momento de conjuntura econômica desfavorável. Nem de criação de novos tributos, nem de elevação dos tributos existentes e nem de diminuição dos tributos existentes no momento. Sabemos que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas cargas do mundo. Sabemos que deverá chegar o dia que ela deve ser discutida e diminuída, mas não é o momento. Seria uma leveandade agora por conta das dificuldades que vive o país. E a equipe econômica jamais iria tocar essa ideia para frente. Então, uma leveandade aqui, criar essa expectativa nesse momento. E existe a possibilidade do governo efetivamente rever a lei de informática por conta da decisão de retirar as desonerações feitas? Não está hoje no nosso horizonte. Mas quando você fala que, voltando à questão do software, quando você fala que é uma reivindicação legítima e que tem simpatia, mas ao mesmo tempo você falou que não pode mexer em carga tributária. O que poderia ser feito a mais? Falei que não pode mexer em carga tributária no curto prazo. Todos sabem que em algum momento a questão da carga tributária no setor de telecomunicações deverá ser discutida no Brasil. É uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Isso penaliza muito o nosso país, porque cria condições desiguais de competitividade dos nossos produtos, dos nossos programas. Mas não é o momento agora. Os senhores vão esperar a renovação das concessões para entrar nesse mérito da carga tributária no setor de telecomunica? Não, isso está mais vinculado à questão da crise econômica do que à renovação das concessões.